Fala meus amigos, beleza? Tranquilo? Marquinhos DF, iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, a gente vai falar de pastilha de frio, cara, isso mesmo Galera, né, tem muita dúvida aí, qual pastilha colocar no seu carro, né E eu vou indicar uma aqui, porque no meu caso, teve alguns amigos que usaram Essa pastilha, gostaram demais e eu também estou gostando, porque eu já coloquei na traseira E o carro assim, ficou fantástico, tá Apesar de ser só colocado na traseira, não tenho nada reclamado da pastilha original, muito boa Mas nada que é bom, que possa melhorar, né galera E galera, essa aqui é a pastilha que nós colocamos Olha que pastilha linda Essa é uma brema cerâmica, tá? Uma pastilha de alta performance Uma pastilha que tem muita matéria E ela freia muito Freia muito, muito mesmo E ela tem só um ponto negativo, né Por ser uma pastilha de cerâmica Ela, você tem que esperar aquecer O freio um pouco Pra assim ela ter A total, né O total rendimento dela E olha aqui pra você ver galera Pra vocês verem, né Aqui é a pastilha original, tá Feito pela TRW É uma pastilha que ainda tem um pouco, né De, vou mostrar aqui pra vocês Olha lá Dá um foco ali Tem um pouco ainda de pastilha Mas como eu vou viajar, né E eu vou trocar essas pastilhas Porque Pode ser que Na viagem acabe, né Como esse carro é preparado É um carro de 450 rodas, galera Então é um carro muito forte Um carro que tem um torque muito alto Então ele chega muito rápido Nos lugares, né Principalmente quando você está empolgado E quer dar uma aceleradinha E Isso exige um pouco, né Do conjunto De freio do carro Então o carro tem que responder também O carro não, né Os freios De acordo com a potência do carro Sei que a potência é um pouco elevada Pros freios Mas esses freios são muito bons, galera Muito bons mesmo Os freios que vem na Audi, né S3 E os freios também que vem na Tiguan Então Tiguan é uma banheira daquela Um carro pesado E ele dá conta tranquilamente De segurar Uma bitela daquela, né E eu vou colocar pra vocês aqui Mostrar, né Pra vocês aqui A diferença da pastilha Que eu vou Que eu vou colocar aqui Essa aqui é uma pastilha original Ela durou 21 mil quilômetros, né O carro está com 21 mil Eu Eu Acredito, né Que seja uma Quilometragem boa Com um carro de Né 520 cavalos 450 rodas Então eu acho que ela durou bastante Apesar que a gente também É Sabe Onde acelera, né Eu não fico acelerando Freando, acelerando Freando Isso desgasta muito O Conjunto de freios do carro E agora, galera Eu comprei Aqui Uma pastilha Maravilhosa Da Bremo, né Que faz o par Com a traseira Eu comprei a A Bremo Cerâmica Dianteira E ela Partilha Partilha de freio Aqui dentro, cara Que massa Que ia ficar, velho Putz Ia dar um tchan, hein, galera Acho que o carro vai ganhar Mais uns 10 cavalos, hein Só com o freio Olha o tanto que a Que a pastilha Ela também Tem matéria Né Muito bacana Tá aqui E é isso, galera Tô ansioso pra colocar ela Como eu disse A pastilha ainda não Tá nos finalmentes, né Assim Não acabou Mas eu vou trocar Porque eu vou viajar com o carro agora No final de ano E O maior medo meu É dessa pastilha De freio Finalizar Eu tá na estrada Tem algum lugar Né Que eu não encontre ela Pra trocar Pode ser qualquer marca E tudo Né Na hora do desespero Você coloca ali Só pra Vim embora pra casa Mas Pra evitar isso Compramos aqui A Top Bremo Né Cerâmica E Além de boa É linda, né, galera Essa é uma pastilha De 175 milímetros, tá É a que serve No GLI 22 Pra frente 22, 23 E também 24 E é isso, galera Vou montar o carro Vou mostrar pra vocês Pronto Eu tenho certeza Que vai ficar maravilhoso Porque Olha aqui Aqui é preto Né É preto Aqui É vermelho Então Vai combinar Demais Essa pastilha De freio Com esse carro Aqui Né Os detalhes vermelhos Enfim Peço desculpa aí Que o carro Tá uma Imundice Tinha lavado o carro Pra deixar ele Na garagem Aqui quietinho Rodando ali No golzão Né Golzão Que É do 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 Batidão E é isso E eu vou mostrar pra vocês Aí Esse carro montado Com essas pastilhas De freio Tenho certeza Que vocês vão gostar E também Dar um feedback Do De como ficou Os Fala meus amigos Voltamos aqui Com o nosso GLI Já com as pastilhas Trocadas Testadas Já viajamos No carro Andamos Mais de 1500 km E olha Que coisa maravilhosa Galera Ficou chique Né Imagina Essa roda Em movimento Né Que essa É tipo um facão Essa roda Ela destaca ali Por dentro A pinça Né Junto com o conjunto De freio Pastilha E tudo Combinou Ou não combinou Galera Deixa no comentário Aí O que vocês acharam E Feedback Galera Vamos Falar Dessas pastilhas Gente Nada a reclamar Pastilha Extremamente Silenciosa Freia Demais Tá O O freio Quanto mais esquenta Mais ele freia mais Então Pra galera aí Que gosta de sair Acelerando Igão louco Aconselho Quem for Colocar Essas pastilhas Deixa Dá um rolezinho Até pro carro mesmo Esquentar E também o freio Tá Vamos Cuidar dos equipamentos Aí né galera E é isso aí galera Aí Mandamos mil Quase mil E quinhentos quilômetros Mais ou menos Com essas pastilhas Com essas pastilhas Nenhum tipo de barulho Freio Extremamente É Preciso Né Um freio Que Te dá Uma segurança Maior É um carro É um carro né Que tem Quatrocentos e cinquenta Da WHP Como eu falei no início É um carro que tem que ter Um freio melhorado Apesar que O freio Desse Desse Facelift Já veio Né Com upgrade E é isso galera Conselho demais Da conta Vocês colocarem Essa pastilha Quem é dono de GLI aí 22 pra frente Quem é dono de Tiguan Até mesmo Audi né Galera das Audi Aí É top Viu galera Custo benefício Maravilhoso Uma pastilha aí Que Custa aí A dianteira Em torno de novecentos reais Oitocentos a novecentos Enquanto aí Na original Na concessionária Em torno de dois mil Pra cima Né galera É Uma coisa faraônica Né E é isso Tá aqui o nosso Motorzão Vamos fazer alguns vídeos Aí Né Vou soltar um vídeo Aí no canal Falando Do que é O setup Conservador O que é um setup Agressivo O Cris Nosso preparador Explicou tudo pra gente Tá aqui A flautinha Né Nossa flauta aí Superior Da bancada superior Esse carro É oito bicos Se você não viu o vídeo Aí Entra no nosso canal E assista Muito bacana Muita informação Legal E é isso galera Agradeço demais Por ter assistido Ó Próximo Open Grade Também O bichinho aqui Tá quase batendo A mãozinha Viu Esses aqui Balanceando E sempre cuidando Do brinquedo Né galera Então é isso aí Agradeço demais Vocês aí Por ter assistido O vídeo E aguardo vocês No próximo vídeo Aí galera